Um dos primeiros passos para estruturar seu novo negócio é identificar claramente os problemas que você pretende resolver. E entender o problema tem a ver com a sua capacidade de leitura das situações. Um problema pode ser considerado um obstáculo, algo que dificulta ou impede que a situação atual seja como a situação desejada. Mas não há problema onde não haja uma solução. É preciso verificar se os problemas que você encontrou realmente afetam as pessoas. Lembre-se que o problema deve ser concreto e real e a melhor forma de ter certeza disso é se basear em dados significativos e confiáveis. Todo o movimento Lean Startup surgiu em função disso. Basicamente olhando para o histórico, o pessoal no Vale começou a perceber, começou a prestar mais atenção e ver que os empreendedores em geral eram fascinados pelas ideias deles, gastavam um tempão e muitas vezes uma grana de investimento para construir essa ideia que eles achavam que era genial e que resolveu o problema e muitas vezes fechavam. E o grande motivo pelo qual as empresas fechavam, na imensa maioria das vezes, não era por falta de tecnologia, não era por falta de conseguir desenvolver o produto ou desenvolver a visão do empreendedor. Era por falta de cliente pagando a conta no final da história, era por falta de modelo de negócio, de formas claras, de receitas, de ter um produto que as pessoas de fato querem. Para caracterizar bem um problema, precisamos ser capazes de descrevê-lo. Uma boa descrição consegue quantificar e qualificar o problema e apresenta a informação necessária e suficiente para que ele seja entendido. A árvore de problemas é um diagrama de causa e efeito que nos possibilita decupar o problema em partes e fazer uma análise, priorizando as causas de acordo a importância e apontando a ligação entre as partes. O objetivo é reduzir sua complexidade e tornar as coisas mais simples e assim encontrar níveis onde você seja capaz de atuar mesmo nas fases iniciais de seu negócio. Vamos ver como funciona? Esse é um modelo da árvore de problemas. O problema central fica no meio e é ele que queremos resolver. Para entender o melhor, é preciso dividi-lo em partes, o que nos levará ao próximo passo. Fazendo isso, você consegue transformá-lo em problemas possíveis de serem resolvidos e mais tangíveis do que o grande problema. No segundo momento, vamos identificar as causas dele, ou seja, sua origem. O primeiro item é chamado de causa direta. Pergunte se é a origem da causa direta e você encontrará causa indireta, que podem ser várias e terem diversas origens. Por isso é importante diferenciar as causas diretas das causas indiretas. Por último, acima do problema central, vamos inserir os efeitos do problema, que são as consequências dele. Assim como para as causas, é preciso diferenciar os efeitos diretos dos efeitos indiretos. Pronto! Assim que terminar de estruturar dessa forma, a sua árvore de problemas está completa. Estude, pesquise, pergunte e não se preocupe caso no início tudo pareça complexo demais para ser resolvido. O objetivo da árvore é justamente te ajudar a encontrar o melhor caminho para começar a atuar em soluções. Boa pesquisa e bom trabalho! Tchau, tchau!